Bom dia, minha galera! Mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres. É verdade, meu irmão, mais um dia. Deixando minha filha no colégio. Galera, mandar um forte abraço aí, galera, de Sorocaba. Em especial, Mano Brown, meu irmão! Cavaco de ouro! Tamo junto! Galera, tô muito feliz. É... Aconteceu grandes coisas aí no dia de ontem. Foi... Oh, meu irmão, contratação bacana. É... Pessoas chegaram no grupo, nosso grupo lá. Eu também sou fã do Facebook. Meu amigo Batista, seja bem-vindo à família Facebook. Grande Batista. Além de youtuber, um grande ser humano, seguidor de Cristo. Passar dinheiro top. Galera, mas eu vim aqui fazer esse vídeo pra falar sobre vermifugação nas aves. Eu tava passeando na caminhada de manhã com o Facebook, dando um rolezinho. E um amigo mandou um... um vídeo, um áudio, na verdade, né? Dizendo... Mauro, meu pássaro cruzou a temporada passada. Tantos demais quanto as fêmeas fizeram a muda e já acabaram. O que você me aconselha? Faço vermifugação ou não? Então, eu vou dizer pra vocês. A gente tem que aprender cada dia. Há muito tempo, vou ser bem sincero, eu já não faço vermifugação nos meus pássaros. Porque eu tive alguns amigos que me passaram isso e eu fui acreditando e vi que realmente não havia necessidade. Agora... Tem um vídeo do Oscar, seu Oscar do Buriti, que ele fala sobre isso junto com o veterinário. Parece que ele fez o exame em mais de duas mil aves e duas ou três apresentaram algum tipo de verme. Então, gente, vamos aprender, vamos observar, vamos ouvir, vamos assimilar o que precisa ser assimilado. Um veterinário bota a cara dele em um dos maiores criatórios do Brasil. Em um, dois. Eu sei que tem outros aí também, que eu também admiro. Por exemplo, o WBS. Se eu não me engano é criatório Realengo, lá no sul, se eu não me engano também. Eu sei que é o criatório Realengo. Então, assim, tem outros aí maiores também, ou menores, mas são grandes também. E a gente tem que pegar dessas pessoas o que tem de melhor. A gente tem que ouvir e acreditar no que é viável. Eu vi essa reportagem do criatório do seu Oscar e também do criatório Mendonça, meu amigo Flávio, que é biólogo. Ele fala muito. Então, gente, vamos lá, dá uma escutada lá do Buritinho, não preciso nem falar, mas do Flávio Biólogo, criadouro Mendonça. Meu irmão, só não aprende quem não quer. O cara fez faculdade, o cara fez tudo e tá passando de graça. Só não aprende quem não quer. Então, minha galera, eu, particularmente, Mauro, não verme fogo minhas aves. Eu não verme fogo minhas aves. Tomei um tomba aqui agora. Foi mal, mas tomo de volta aqui. Então, assim, eu não verme fogo minhas aves. O que eu acho, assim, eu vejo em reportagens... Quando eu digo reportagens, são matérias de canais grandes, conceituados, e que passam uma credibilidade muito grande. Então, particularmente, Mauro Soares, criatório Beira do Rio, não tem o costume de verme fogo minhas aves. A não ser que façam os exames devidos e, nos exames, seja constatado que tenha algum tipo de verme fogo neles. Então, assim, torno a dizer, vamos ouvir, vamos nos preocupar em aprender o certo. Valeu, minha galera? Fiquem com Deus, um forte abraço. Mano Brau, obrigado pelo apoio que vem me dado no canal aí, no apoio espiritual. É um homem de Deus, muito bacana. Sorocaba, vocês são sortudos em ter um ser como Mano Brau aí com vocês. Valeu, forte abraço a todos. Tamo junto, meu irmão. Firme, sempre no Senhor. Cristo é tudo. Nós não somos nada. Fiquem com Deus.